E surpreendendo, tipo, minoria de jogadores aqui em Sankseye Awakening, foi aí confirmado o banner da Persephone. Vamos falar um pouquinho sobre o banner dela e falar também o que eu pretendo fazer com ela na minha conta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nankseye Awakening, então bora lá. Olhando aqui então, vamos conferir o post. Durante o evento, Persephone tem o dobro de chance de ser convocado. Após o evento, Persephone não se juntará a pool de invocações. Ela vai do dia 2 ao dia 16, tá certo? Então ela vai ficar duas semanas, né? Na verdade é dia 15, então duas semanas padrãozinho de banner SS barra EX. E isso é muito bom pra gente poder pegar a Persephone. Lembrando que semana que vem teremos o Gato da Fortuna dia 7. E por isso eu vou deixar também recomendado nos cards, né? Pra vocês verem no final do vídeo tudo que eu já tenho aqui pra falar da Persephone. Pra quem tá hypado com ela, pra quem quer se preparar pra enfrentar ela no PVP. Então temos aí os 10 motivos pra investir na Persephone. Mostrando várias qualidades. Os Cautas que ela tem também, beleza? Nesse vídeo, enquanto eu falo dos 10 motivos da review aí no canal. Temos aí o de restituição, tá certo? Que a gente faz do... Pra quem for pegar o gatinho, né? Então vai aguardar o gatinho. Eu já fiz o planejamento aí de como faz pra você ter a melhor restituição aí. Pra você gastar menos gemas nela. Então fica ligado nesse vídeo também. E tem um vídeo de como pegar banner com menos de 350 gemas. Que lá tá, inclusive, o meu planejamento para a Persephone, tá? Como faz pra pegar banner, inclusive, ela com 350 gemas ou menos, tá? Também tem aí no canal. Temos ela no Jamiel, né? Então tem uma opção. Tem ela nos duelos galácticos aí também. Temos esse 5 build de upskill. Também vou comentar no vídeo como eu pretendo deixar a minha aqui também. E pra finalizar, temos um vídeo de sumos. Pra quem quiser já adiantar aí também. Já tem um vídeo de sumos dela no canal. Então, entrando aqui no jogo. No caso, a Persephone. O que que eu posso passar de dica inicial pra vocês? A primeira dica tá aqui, ó. Faça a sua troca limitada pra quem for dar tiro nela. Lembrando que isso aqui não conta pro gatilho da fortuna. Mas pra quem já tem muitas gemas. Mais de 700. Vai conseguir dar 40 diárias nela na primeira semana. Já rola de pegar aqui as 45. Pra você ganhar 5 gemas a mais também. Beleza? Então já fica aí a primeira dica. E logicamente, não esqueça dos lembretes de segunda também, né? O dividir aqui e tal. O compartilhar aqui também no cox pra ganhar 30 diamantes. Não esqueça de fazer essas paradas aí também. Fechou? E também pegar o pacote de diamantes, né? Do mercado. Agora, eu vou falar pra vocês como eu pretendo deixar a minha Persephone. No caso, a minha Persephone, eu estou ainda muito em dúvida. Se eu deixo ela 5533 ou 3355. Então eu vou falar os prós e contras dessas duas builds aí da Persephone, tá? O que que rola? A Persephone, ela... Tudo 5... Ó, tudo... 5, 5, 3, 3. Você vai gastar 52 livros, tá? Nessa build. Mas aí você vai ter restituição e tal. Você vai ter uma restituição de... 3 upskill. Então, na verdade, 52 livros vai virar 46 livros. Fazendo essa restituição que você vai upar mais de 11 upskill, né? Pra ter isso daí também. O que que acontece? Essa daqui, ela é bem interessante pra você roubar mais pontos de vida e tal. Pra Persephone, pra ela ficar mais tempo viva e tal. Mas eu acho que... Eu quero ver. Obviamente, eu vou trazer na quinta-feira o vídeo. Jogando com ela. Tudo 3 e tudo 1 pra vocês. Pra gente, na minha conta secundária, pra gente ver a diferença que vai fazer. Eu vou fazer esse teste primeiro. Pra decidir. Mas eu acho que eu devo ficar com ela 5, 5, 3, 3. Porque eu acho que vai dar pra ela tancar um pouquinho o seu time, né? Obviamente, ela não tá assim. Então, ela não vai tancar tanto assim. O seu time, mas pelo menos monohit que temos aí no meta, ela vai tancar. Ela não vai tancar os vários hits, porque até mesmo... Uma exclamação de Atena, um Milo Divino, por exemplo. Cara, ela não vai tancar de qualquer forma o time, né? Ela vai ter dificuldade pra essa galera aí. Multi-Hicks, o Sukiô, que tá vindo aí, né? O próximo banner. Que vai ser counter dela com o ataque base dele, né? Que é Multi-Hicks. Então, o Sukiô vai ser counter dela. Então, talvez seja por isso que eu fico um pouquinho mais desmotivado de jogar com ela. Mas aí, contra o Oi do Thanatos, contra o Alone, né? Esses personagens aí, os próximos atacantes monohit de alto dano também poderão... Talvez vai vir o Sukiô, né? Pra ser counter da Persephone. Mas, futuramente, vai lançar aí alguns monohit pra que a Persephone volte pro meta. A Tencent deve estar desenvolvendo algum atacante monohit pra Persephone ser counter dele também, beleza? Então, isso aí é a minha primeira especulação, tá certo? Mas eu acho que aqui 3 vai ficar até ok. O lance aqui também é que, como ela tem muito PV, ela vai gerar menos shield, né? Só que, só pra vocês verem, do level 3, ela gera ainda 4 shield, né? Level 4, ela gera ainda 4 shield. Então, eu vou perder 1 shield aí, que o shield aí começará a ganhar esse PV extra também, né? E por que eu tô muito hypado de deixar essas skills aqui no level 5? Porque a garantia é que ela vai conseguir causar dá kill em alguém. E se eu usar ela com XUMM, usar ela com Artemis, eu consigo marcar alguém duas vezes. Então, os dois atacantes ali, os dois pontos-chave ali do inimigo. E aí, usar a foice na rodada 2, né? Mesmo com a Artemis, eu uso a foice, fonte pros dois ricks. E no caso, eu já consigo eliminar 2 a longo prazo com a Persephone, né? Então, também dá pra deixar aqui tudo 3. Ela não vai ser 100%, tá? Mas vai ter vezes que ela vai dar aquela flopadinha. Então, é aquilo. Eu acho que... Eu quero ver ainda como que vai ser essas skills aqui no nível 3. Já que eu só vi elas no nível 5 em ação lá no chinês, né? Que já tem aí no canal. Mas comenta aí, você tá mais hypado com ela? Tudo 5? Ó, 5, 5, 3, 3 ou 3, 3, 5, 5? Se você pudesse escolher, né? Lembrando que são 46 livres pegando ela no treinamento. Talvez eu gaste 44, que dependendo eu posso pegar uma cópia dela também. Que, como vai ter muito tempo pra farmar amizade, talvez eu ainda dou mais tiro. Não sei. Pra pegar uma segunda cópia dela. Ou se ela vem de fragmento, é quase certo que eu vou pegar uma cópia por fragmento também. Uma segunda cópia por fragmento, beleza? Então, isso aí é um pouquinho da Persephone. Sobre como pretendo deixar os upskills. E agora, referente a estratégias em game, no caso aqui, eu não vou colocar ela em qualquer time. Ela é uma personagem que vai funcionar em qualquer time. E isso aí é muito bom. Personagem que joga em qualquer time é muito bom. No caso, com a Persephone, eu talvez fico motivado a jogar mais, fazer builds mais off-meta, né? Por exemplo, uma build de Ikidivino, por exemplo, daria pra ficar mais off-meta, brincar melhor, né? Então, essa galera que é muito mais papel... Olha só, até mesmo a Comandante Pandora, dependendo da situação, né? Pode incomodar aí o adversário, não sei. Então, ficaria bem hypado de jogar com um Ikidivino, talvez... Não sei mais quem que seria papel aqui, um Saga, que é papel, poderia ser mais interessante, dar uma jogada. Eu quero muito jogar de Mu, né? Com a Persephone também. Não por causa do Mu destruir os inimigos. Eu já tenho um vídeo do Mu, inclusive, no canal, mas devido a... Muitas novidades que teve na semana passada, o Lu só de dois vídeos de PVP, mas eu tenho mais quatro vídeos de PVP pra soltar aí pra vocês. Nenhum deles é do Mu. Mas é porque a Persephone vai diminuindo os pontos de vida máximos. E vamos ver se na rodada 3 ele consegue dar kill. Porque eu consegui dar kill quase todo mundo na rodada 3 com o meu Mu. Então, eu tô com essa perspectiva aí também. Usar o Milo no time de... Como é que fala? No time de... Que que sangramento. Então, é isso. Eu acho que eu tô mais hypado de jogar com a Persephone. Nesses times, né? Que dá pra usar a personagem de papel. Lógico que eu quero usar também o casal. Mesmo o meu Hags aí sendo flopadíssimo. Mas eu ainda quero usar o casalzinho, tá certo? E eu acho que ela também vai ser muito top. E que time Stanker aqui já é a moda, né? Time Stanker aí, galera, tudo de PV e defesa. A barra S é a nova onda. Então, eu acho que vai ser interessante também. Então, é isso. Esse é um pouquinho do que que eu acho que eu... Devo fazer com a Persephone na conta, no geral. Ela vai ser uma personagem excelente. Eu fiquei de postar o vídeo do Sukiyo vs Persephone esse fim de semana. Mas meio que esse fim de semana eu só voltei pra casa pra dormir. Então, não deu pra fazer. Eu nem sequer li os comentários ainda. Eu vou ler os comentários hoje. E depois que eu ler os comentários, eu vou gravar o vídeo. E devo soltar aí no vídeo da noite, né? Pra quem não sabe, são dois vídeos aqui no canal. De nove às onze e de seis... Nove às onze da manhã e de seis às oito da noite. Sai o segundo vídeo, beleza? Então, vou agora fazer as dez vocações diárias. As últimas dez aqui. Eu já fiz até minha troca limitada agora ali, ó. Mas antes, não esqueça de deixar a cara no bora com o seu like e sua inscrição. E, se possível, compartilhar se você não deu até agora aquele XP aí pro vídeo. E vai comentando aí Persephone 5533 ou 3355. Se você fosse gastar isso tudo nela. Mesmo que você não gaste, qual que é a melhor build que você acha, tá? Vou ler esses comentários também pra ver se vocês me inspirem. Mas eu tô mais puxado pro 5533. Mas, quinta-feira, eu trago o vídeo aí jogando com ela tudo 3 também. Beleza? Vamos ver como é que tá o resultado aqui. Queria os golem, né? Pra fazer o vídeo do golem pra vocês. Ó, veio um golem também. Ou deve ter uns 10, 15 golems ainda, né? Falta aí dos 20. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Aguarde hoje à noite. Se você estiver vendo esse vídeo ainda no vídeo da noite. O que é o versus a Persephone? Qual que é o mais interessante? O que é que um tem de vantagem que o outro não tem? Quais são os diferenciais de cada um para a sua conta? Eu vou ler os comentários já aqui feitos no canal. E aí, eu vou desenvolver esse vídeo agora pra vocês. Beleza? Então, aguardo vocês até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí